Saudações, torcedor Tricolor. E aí, como é que vocês estão hoje aí? Sejam muito bem-vindos aí ao canal Tricolor da Silva. Estamos voltando aí, né, trazendo mais informações sobre o nosso São Paulo Futebol Clube, nosso amado clube brasileiro. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre a primeira despedida, né, o primeiro jogador aí que deixa o São Paulo de forma oficial, né, e os primeiros reforços, né, do São Paulo para a temporada 2023, beleza? Então, antes da gente começar, só quero agradecer a todos vocês aí pelo apoio ao canal, tá? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se vocês curtirem o vídeo, deixem o like, beleza? Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda. Eu agradeço demais o apoio de todos vocês e muito obrigado por tudo que vocês têm proporcionado. Bom, dito isso, vamos aí, vamos tratar aí do que importa, né, que é falar do São Paulo Futebol Clube. E bom, como vocês já estão cientes, né, o São Paulo já tinha preparado, né, a sua lista de dispensa, né, e essa lista aí envolvia principalmente os jogadores veteranos com o contrato aí se encerrando no final da temporada, né. Eu até cheguei a falar em outro vídeo aí, né, no outro vídeo eu vou deixar aí no card aí, caso vocês queiram dar uma olhada também, né, sobre quem sairia, né, e quem ficaria, né. Então, assim, a gente já teve aí a primeira confirmação, né, o primeiro jogador a sair do São Paulo, né, deixar o clube oficialmente, é o nosso zagueiro aí e ídolo, João Miranda, né. Infelizmente aí a passagem do Miranda pelo São Paulo se encerra, né, ele tá com uma uma lesão ligamentar aí, né, então desde outubro ele não entra em campo e acabou não dando pra ele fazer essa despedida dele aí, né, jogando, né, jogando no gramado do Morumbi, né. Ele publicou nas suas redes sociais uma mensagem aí confirmando, né, a sua saída, né, agradecendo a nós torcedores, né, agradecendo por ter vestido a camisa do São Paulo, enfim, é uma mensagem bem legal, né, de um jogador importante pro São Paulo Futebol Clube, tá. Eu até cheguei a dizer no vídeo anterior, é, desses jogadores aí, eu gostaria que o Miranda ficasse, eu entendo que o salário dele é alto e ele quer jogar, né, ele quer jogar mais, né. Então, pelo que deu a entender aí, né, na entrevista do Rogério, enfim, a situação financeira do clube, não ia dar pra continuar pagando um salário alto, tão alto pro Miranda, né, e ele não ser tão aproveitado assim, né. Então, o Mirandão aí encerra sua segunda passagem aí pelo Tricolor, né, eu vou sentir falta, vou sentir falta. É um jogador que eu respeito muito, respeitou, sempre respeitou, melhor dizendo, sempre respeitou a camisa do São Paulo, é um cara que se cuida, né, então vai fazer falta aí, pra mim vai fazer muita falta aí, beleza. Só vou compartilhar com vocês aqui uma tela sobre os números do Miranda com a camisa do São Paulo, né. Preparei aqui, tá aí na tela pra vocês, né, os números do João Miranda aí, né, grande zagueiro do São Paulo aí, né, e tá aí pra vocês verem, são 238 jogos, 9 gols, 8 assistências. Não deu pra colocar aí na tela, mas eu vou falar aqui, é, durante esses 238 jogos foram 52 cartões amarelos, número até alto, hein, número até alto, hein, e ele foi expulso duas vezes. Nenhuma das vezes foi por vermelho direto, tá, as duas vezes que o Miranda foi expulso com a camisa do São Paulo foi pelo segundo cartão amarelo, nenhuma das vezes foi pelo cartão vermelho direto, né. O Miranda aí fez, eu até tô olhando aqui, eu fui buscar a informação aí, e esses números, né, eu tô olhando aqui, ele jogou mais de 20 mil minutos com a camisa do São Paulo, né. Então, é um jogador que conquistou três títulos brasileiros, conquistou o Campeonato Paulista, né, só pra lembrar aqui um pouquinho, ele chegou aí no segundo semestre de 2006, né, ficou até 2011, voltou pro clube aí em 2021, né, na Era Crespo, né, e encerra sua passagem aí com 38 anos, né, agora no final de 2022. Como eu já disse e repito, pra mim é um ídolo, é um jogador que sempre respeitou o clube, né, é uma pena que o tempo passa, né, é uma pena que o tempo passa e o jogador vai ficando mais velho, né, mas só quero desejar toda a sorte do mundo aí pro Miranda, num próximo clube, no que ele for fazer aí na vida profissional dele, né, é um cara que merece aí todo o respeito aí, até porque, como eu digo e volto a repetir, sempre, sempre respeitou a camisa do São Paulo Futebol Clube, né, então por isso ele tem todo o meu respeito. Valeu, Miranda, muito obrigado por tudo, cara, muito obrigado por tudo. Beleza? Bom, bom, torcedor trigolor, Ainda tem umas informações relevantes aqui sobre o nosso São Paulo, a gente não pode deixar de falar também. E assim, os primeiros reforços, né, vou deixar entre aspas aqui, reforços pra temporada 23, né, já estão definidos, já estão definidos, né, e serão eles, os jogadores que voltam de empréstimo, né, Um, Orejuela, tá emprestado aí ao Atlético Paranaense, foi pouco utilizado lá, Rogério Senne pediu de volta. O outro, Lisieiro, emprestado ao Inter, Rogério Senne também falou que vai, quer contar com o jogador aí. E o outro é o Natan, que também é lateral direito, né, ele tava emprestado ao Curitiba, O Rogério também pediu pra ele, né, pediu pra ele retornar, né, Conversou em mais uma reunião com a diretoria, ele falou que esses três nomes aí ele quer pro elenco, Pelo menos pra testar durante o Campeonato Paulista, né, Vai ter aquela fase de avaliação, né, depois, Depois dessas férias aí, né, quando voltar, tiver a pré-temporada, vai ter essa fase de avaliação, E aí eles vão ser testados no Campeonato Paulista. Então, só pra lembrar, só pra mim não deixar passar, melhor dizendo, O Orejuela, ele tem contrato até 2025, O Lisieiro tem contrato até o final de 2023, E o Natan tem contrato até o final de março de 2023, beleza? Então os três jogadores aí são os primeiros reforços do São Paulo aí pra temporada 23, né? Então vamos ver aí como é que vai ser o desempenho dos jogadores aí, E se depois de um Campeonato Paulista aí eles vão continuar, né? Pelo que eu li também, o Rogério quer testar o Lisieiro na lateral esquerda, né, Na lateral, na ala, que é a posição de origem dele, né, Na base ele começou como lateral esquerda, né, Depois passou pro meio campo. Então, vamos ver, né, vamos ver no que vai dar aí, Não é um torcedor, Tregolor? Ah, e bom, antes de encerrar aqui o nosso vídeo, Só pra falar aqui dos resultados que aconteceram e deram uma complicada a mais, Nesse sonho distante do São Paulo de pré-libertadores, né? O Botafogo venceu o Santos, né? O Botafogo acabou vencendo o Santos aí por 3x0, Só tô dando uma confirmada aqui, É isso mesmo, Botafogo venceu o Santos 3x0, E o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 3x0 também. Então, o São Paulo agora é o décimo primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com 51 pontos. O Fortaleza tem 52, o América Mineiro tem 52, O Botafogo tem 53. Se o São Paulo quiser essa vaga de pré-libertadores, Vai ter que ganhar do Goiás aí, Torcer contra Botafogo, América Mineiro e Fortaleza. A gente já sabe que já era, né? Já era. A gente vai ficar na sua mesmo aí, O que é uma vergonha. Ah, e só pra encerrar o vídeo, tá? O São Paulo, ao que tudo indica, O São Paulo tem interesse em emprestar o Nicão, né? E pode acontecer uma troca aí, né? Entre São Paulo e Atlético Paranaense, Nicão por Terance. Eu apoio totalmente, tá? Eu apoio totalmente, beleza? Quero ouvir a opinião de vocês aí, beleza? Deixem nos comentários o que vocês acham aí desses reforços Que estão retornando ao São Paulo, Sobre o nosso Mirandão, E essa temporada do São Paulo como um todo, beleza? Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado por toda a força que vocês têm dado ao canal. Beleza? A gente vai se falando aí Até o jogo do São Paulo contra o Goiás. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. E vamos torcer pra que essa temporada de 2023 aí, Que está por vir, Seja muito melhor do que a de 2022. Grande abraço aí, torcedor tricolor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.